Vamo ver, olha aí, o bichão. Oita bichão. Errou, hein? E isso, cara? Você viu isso? Ih, ó. Saindo. Tem que sair, tem que sair. Que que senão vai perder o tempo aí, ó. Ih, subiu isso. 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 Tentando se suicidar lá na porta. Ah, o que ele tá fazendo? Vai, mira nesse helicóptero não é filho, não vai mirar, né? Ah, foi. Eu deveria dizer que eu vou precisar o equipamento de volta em bom ordem. Ou que todo mundo vai saber que isso foi eu. Vamo! Nossa coisa pra caramba é destruir. Que caramba é destruir. Eu sei que tá errado. Ah, foi tudo. Que caramba é destruir. Tira aqui o cara que sobreviveu ainda. Já foi, né? Nossa, isso é fácil. Vem embora, né? Que teste. E aí, ó. Tem um lá ainda. Será que eu consigo voar daqui até lá? Vamo ver agora. Ah, vai. Ah, não, mano. Eu não sei que ia cair. Ih, rapaz. É lá do outro lado do ar, dá. É, ó. A polícia aí. Polícia. A polícia aí já era, hein? A destruída toda. A polícia aí já era, né? Eu acho que caiu. Acho que perdeu a moto não, né? Não. Não. Não acho que dá. Caraca, a polícia tá atrás da gente. Caiu na água, né? Não. Mas não deu falha. Oito. Nossa, só do motinho. Aí. Caralhinho. É assim? Você tá morto. Ah, não. Deve ser um tão acostumado ainda usar a moto. É. Aí. Essa estação tá andando? Tá. Parece. É. Nossa, a polícia explodiu quase que bateu em mim. Ah, não é um APC só. Nossa, bati de cara no viaduto. Que isso, essa é blindada mesmo, hein? É. Podia ser assim, né? A moto na sessão, né? Não é um insinito. Não é um insinito. A polícia tá braga, é? A polícia tá pô la. Nossa, paca, a polícia tá pô la. A polícia tá pô la. Você tá bolado com a bagulho Ah, tá todo mundo Você tá bolado com a bagulho Ah, tá todo mundo Não, 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 não Não, não Não, não Ainda não, não é? Já é. Não há nada. Não há nada. Mas temos coisas grandes. Eu vou poder cortá-lo. Comprisos. Comprisos. Entrega lá no meu depósito de cocaína. De metanfetamina. E aí. Entrega aí guarda aí. Faz equipamentos. Faltando só o amigo lá. Pra chegar. Esse capacete é maneiro. Caralho. Só vocês estão lá com o que eu estou. É. Capacete maneiro. Esse aí é o capacete do rabo quente eu acho. É. Só que não sai não. Ele continua aí. É. 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 Cadê o... A gente tá esperando o Guiarra chegar. Nossa, tá passando... Tá passando um entre o outro, pô. Aqui não funciona, não. Tô fazendo a escolta aqui, ó. A escolta aqui, a escolta, a escolta. Nossa, tô pegando fogo, bicho. Tô pegando fogo. Eu não posso pegar, você pode ou não? Tá doido? Posso não. Daqui a pouco eu vou. Tinha que ter um extintor. Tá faltando, eles criaram um extintor de sangue. Aí, lá vem o Peter Pan ali. A guerra tá chegando aí. Aí, ó. Agora eu tô com 10 daquelas... Passou direto. Desculpa, Paulo. Ele voltou. Beleza. Ah, boa, rapaz. Quanto é que deu essa? Uma destruição massa. 14 mil. 14 mil. E aí E aí E aí